Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like, deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, vire membro, para que juntos possamos comemorar a boa semana que está se abrindo, o Vasco ontem venceu por 2x1, não foi uma grande atuação, pouco importava também, o fundamental era a vitória e o Vasco conseguiu, nesse vídeo que eu produzi com o maior carinho, você vai ouvir o Maicon, autor do primeiro gol do Vasco, além de mandar um recado para as mamães, ele vem com uma declaração completamente diferente de tudo que eu já tinha ouvido, ele diz que o Vasco foi novamente prejudicado e faz uma comparação com o erro médico, eu vou colocar para você ouvir, o Rafael Paiva, técnico interino, vai falar também aqui no vídeo, da importância do Paê, vai mandar um recado para o futuro treinador, mas ele garante ainda não saber se esse técnico já está contratado, o que eu posso te garantir torcedor, é que o Álvaro Pacheco, que muitos estão dizendo que já está acertado com o Vasco, está trocando contratos com o Vasco, papelada, ele não vem essa semana, esquece, ele não vem, isso eu estou te garantindo, ele vai estar no final de semana, trabalhando com o Vitória de Guimarães na partida diante do Aroca, pela última rodada do campeonato português, é uma semana em que o Vasco pega no sábado, o Flamengo, já imaginou se o Vasco dá uma sapatada no Flamengo? E aí você vai afastar o Rafael Paiva? Torcida não vai gostar, torcida vai querer a manutenção do Rafael Paiva, pô, logo agora que ele está acertando o time, mas vamos pensar isso depois? Não fazer projeções do que a gente não sabe, o que pode vir a acontecer, uma vitória ou não do Vasco para cima do Flamengo? Vamos curtir o momento? Eu vou rodar a vinheta, que é o tempo que você tem para se inscrever no canal, e na volta, você vai ouvir o Maicon, vai ouvir o Rafael Paiva, e a gente vai bater um papo aqui sobre o Vasco. Roda a vinheta! Vinheta, rodada, o tempo que você teve para se inscrever no canal, né? Não, não, estou acreditando. Não se inscreveu? Se inscreva agora! Me ajude a propagar o nome do Vasco para esse mundão todo aí. Vire membro do canal, não tem coisa mais gostosa para um criador de conteúdo quando ele vê que alguém virou membro do canal dele. Ele está ajudando, está dando uma força no trabalho. Vire membro do canal, deixe o seu like aí. Bom, não foi uma grande atuação no Vasco? Não, não foi. E alguém esperava uma grande atuação? Não, não esperava uma grande atuação. E pouco importa também, exatamente pelo fato de que a gente sabe que o Vasco vai mudar de treinador. Então não adianta o Vasco ter agora uma filosofia de jogo que será mudada daqui a pouco. Se fosse o Rafael Paiva, o técnico efetivo do Vasco ou qualquer um outro, eu estaria aqui cobrando ou preocupado em relação às atuações. Pô, o time não está jogando bem, o time tem que melhorar, desse jeito não vai para frente. Mas o Vasco terá um novo técnico. Então o que o Vasco precisava? Pontoar, vencer em São Januário, devolver a confiança ao grupo, devolver principalmente a confiança da torcida. Que claro, ainda está desconfiado, é lógico. Mas o pequeno público ontem em São Januário mostrou que o torcedor não está mais afim de sofrer, que ele deu uma cansada. E boa parte não foi ao jogo em sinal de protesto. Cara, não estou gostando do que está acontecendo, não vão a São Januário. Foi um público pequeno em São Januário. 11 mil torcedores para a grandeza do Vasco e principalmente pela quantidade de torcedores que normalmente vão a São Januário, mesmo com o Vasco em período ruim. 11 mil é um público muito aquém daquilo que o Vasco normalmente coloca em São Januário. É uma demonstração de que o torcedor estava cansado. Agora o Vasco vence o Vitória. Então dá uma respirada, ganhou de um concorrente lá de baixa, porque o Vasco ainda luta contra o rebaixamento. A gente não pode pensar diferente, seremos humildes, passo a passo. Quem sabe daqui a três, quatro rodadas, cinco rodadas ou dez, a gente vai estar falando que o Vasco está brigando por vaga. Na Libertadores da América, por vaga, enfim. Mas nesse momento o Vasco está brigando contra o rebaixamento. Ontem o Vasco estava no Z4, agora não está mais. E venceu uma equipe que está lá embaixo na tabela com apenas um ponto. Então independente de atuação, baita vitória do Vasco. Você vai ouvir agora o Maicon e Rafael Paiva. Eu separei trechos muito legais dos dois. Primeiro o Maicon mandando o recado para as mamães. O Maicon que fez o primeiro gol do Vasco ontem. Um dia especial para todas as mães. Feliz dia das mães. A minha mãe também, a minha esposa. Ambas são mães. Fico muito feliz em poder contribuir da melhor maneira possível. Num dia tão especial, agora há pouco ainda falei com a minha mãe. E antes também, estava muito confiante que poderia fazer um gol nessa tarde. Mandei mensagem para alguns amigos. Meu irmão, inclusive, falou que eu iria fazer um gol hoje. Fui feliz. E graças a Deus pude coroar a minha esposa, a minha mãe com esse gol. E todas as mães vascaínas do Brasil. E não só as mães vascaínas, mas a mãe do Brasil inteiro. Parabéns aí a todas as mamães. Não só as mamães vascaínas. Essas tiveram uma felicidade ainda maior com a vitória de ontem. Mas parabéns a todas as mamães. Não importa o clube de vocês. Tá bom, mamães? Bom, o Maicon agora fala sobre o fato do Vasco ter sido novamente prejudicado. E uma declaração interessante. Ele faz uma comparação com o erro médico. Confira aí. Foi um jogo muito importante para nós. Também a gente não pode deixar de falar também. Mais uma vez, o Vasco acabou sendo prejudicado. Teve um pênalti no Galdamos. A gente também tem que ressaltar isso. E você imagina se um médico, toda a cirurgia que o médico fizesse, ele cometesse um erro. Óbvio que ele não estaria mais na função. Acho que a gente tem que ter, tem que dar uma ênfase maior nessa situação. A gente com o VAR não pode ter esses erros a todos os jogos, todas as partidas. Não é somente a equipe do Vasco muitas vezes que é prejudicado. Mas a gente tem sido prejudicado. Muitas outras equipes estão sendo prejudicadas. E com o VAR, a gente tem que tentar minimizar o erro. É isso que tem acontecido. Tem acontecido erros sucessivos. A gente tem que ter mais atenção. Ou tira o VAR ou mantém a decisão de campo ali. Mas com o VAR a gente não pode ter esse certo tipo de erros. Depois tivemos seis minutos de acréscimo. Depois mais quatro minutos. Eu não entendi. A primeira vez que eu vejo isso, geralmente é um minuto. No máximo dois minutos. Mas a gente tem que dar também a importância à vitória. Fazia quatro jogos que o Vasco não ganhava no Brasileiro. E a equipe toda está de parabéns. Eu acho um desgaste desnecessário você falar de arbitragem após uma vitória. Porque reclamar de arbitragem, todos reclamam, todo instante. Você certamente durante o percurso, em algum momento você será prejudicado ou beneficiado. Eu não acredito em má fé. Acredito em falhas. Às vezes o árbitro é ruim. Mas não acredito em má fé. E aí quando você vence, você traz esse desgaste da arbitragem. Deixa para reclamar na hora certa. É mais ou menos isso. Deixa para reclamar na hora certa. O Vasco venceu o jogo. E o Maicon, nem sei se ele tem razão. Principalmente nos acréscimos. O árbitro deu seis minutos. Houve uma paralisação enorme naquele período dos acréscimos. E ele deu mais quatro. Então, na questão em relação aos acréscimos, o Maicon tem razão. Em relação ao pênalti reclamado, foi um lance muito duvidoso. Eu acho que o árbitro poderia ter analisado no VAR e até ter decidido pelo não pênalti. Ele não estaria errado. É muita interpretação. Ele não estaria errado. Mas acho que era merecedor de VAR. Era merecedor de VAR. Mas o Vasco ganhou, gente. Deixa para lá a arbitragem. Vamos reclamar na hora certa. Bom, Rafael Paiva, na entrevista coletiva, o técnico interino, foi perguntado sobre o Paie. E respondeu assim. O Paie é um jogador muito diferente. Estava se recondicionando e estava incomodado de não estar jogando, porque ele sabe que ele pode ajudar muito o Vasco. E hoje ele provou isso mais uma vez. É um jogador muito talentoso, muito competitivo, que gosta de jogar com a bola, gosta de toda hora buscar assistência, o jogo vertical. E qualificou muito o nosso jogo. Organizou a nossa posse. Conseguimos construir melhor do que os outros jogos. E ele foi premiado com duas assistências. Outro trecho importante da entrevista coletiva foi quando o Rafael Paiva foi perguntado sobre se ele estaria sabendo da contratação, da chegada de um novo técnico. Eu vou falar sobre isso. E que recado ele mandaria para o treinador que está chegando. E o Rafael Paiva falou dessa maneira aí. Não sei ainda o que vai acontecer. E por enquanto eu vou trabalhar para tentar evoluir mais os atletas e a gente evoluir cada vez mais. O que eu falaria é um grupo talentoso. É um grupo técnico, é um grupo competitivo, que estava incomodado com a situação. Acho bem importante isso. Estava incomodado que as vitórias não estavam vindo. Eu acho que a gente conseguiu se equilibrar defensivamente. E o jogo de hoje a gente conseguiu jogar um pouco mais com a bola. E o que eu falaria é isso. É um grupo que vai buscar o tempo todo a vitória. Vai tentar sair da situação difícil. Hoje a gente já conquistou uma vitória. É um time que vai brigar sempre para ganhar os jogos. Para fazer um jogo mais vistoso. Que é importante para a torcida aí também. Bom, sobre a chegada do novo técnico. Álvaro Pacheco, técnico do Vitória de Guimarães. Ele não chega para o jogo diante do Flamengo. Esquece. Ele vai para a última rodada com o Vitória de Guimarães. Que não tem qualquer aspiração no campeonato português. O Vitória de Guimarães, ele já é o quinto colocado. Ele não será o quarto. Ele não tem pontuação para superar o quarto colocado, que é o Braga. E também não será superado pelo sexto. Então, o Vitória de Guimarães encerra o campeonato na quinta colocação. Qual é o objetivo do Vitória de Guimarães? Superar o recorde de pontuação do clube já feita. Em toda a história do campeonato português. O Vitória de Guimarães tem 60 pontos. O máximo que ele já conseguiu foi 62. Em caso de Vitória, ele chega a 63. Qual é a importância disso? Para mim, nenhuma. Dado histórico, talvez a vaidade do Álvaro Pacheco. E eu não estou fazendo crítica. Todo mundo tem a sua vaidade. Talvez ele por vaidade, não. Quero chegar lá aos 63 pontos. Ficar marcado na história como técnico que mais conseguiu pontuar pelo Vitória de Guimarães na história do campeonato português. Esse é o único objetivo do Vitória de Guimarães que perdeu no último sábado para o Braga. Vitória de Guimarães perdeu em casa pelo placar de 3x2. Um jogo de muita rivalidade. Talvez o jogo mais importante do Vitória de Guimarães no campeonato português. É o jogo contra o Braga, ele jogando em casa. E o Vitória perdeu esse jogo por 3x2. Perde também a chance de conseguir a quarta colocação. O Braga abre uma vantagem que não permite ao Vitória de Guimarães sair da quinta colocação. Então, o Álvaro Pacheco, em vindo para o Vasco, só põe jogo contra o Flamengo. E aí, torcedor, falei lá no início do vídeo. Você imagina o Rafael Paiva vencendo o Flamengo. Que aí você vai fazer um levantamento. Rafael Paiva, empate com Fortaleza. Derrota para o Atlético Paranaense. Vitória contra o Vitória. Vitória contra o Flamengo. Quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota para o Atlético Paranaense fora de casa. Pô, um bom retrospecto, né? É. E aí você tira ele para botar o Álvaro Pacheco. Esse é o problema quando você demora para definir o técnico. Tudo na vida tem um time. Tudo na vida tem o tempo certo. Se você passa esse tempo, você acaba cometendo o erro que seria um acerto em uma determinada hora. E a mesma contratação passa a ser um erro num time diferente. Bom, se inscreva no canal, deixe o seu like. Amanhã tem mais Vasco. E lembrando que de segunda a sexta-feira tem a Hora do Vasco no meu canal do YouTube. Conto com você. Tchau. Tchau. Tchau.